Já tomei a minha cruz Deixei as coisas velhas para trás Não quero mais viver pra mim Sem questionar, eu vou me entregar Me leva mais perto, mais perto Onde teu coração vai me encontrar Me leva mais fundo, mais fundo Onde o medo não pode me tocar Já tomei a minha cruz Deixei as coisas velhas para trás Não quero mais viver pra mim Sem questionar, eu vou me entregar Me leva mais perto, mais perto Onde teu coração vai me encontrar Me leva mais fundo, mais fundo Onde o medo não pode me tocar Revela tua glória Batiza-me com fogo Pode transbordar Deus poderoso Aqui estou Pode transbordar Revela tua glória Pode transbordar 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 Me leva mais perto, mais perto Onde teu coração vai me encontrar Me leva mais fundo, mais fundo Onde o medo não pode me tocar